Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Presidenta Dilma Rousseff fala sobre as manifestações que aconteceram em todo o Brasil. Selecionados na primeira chamada do Sisu, tem até 25 de junho para fazer a matrícula e as inscrições para o ProUni já estão abertas. E você vai ver como a Copa das Confederações está movimentando a rotina das cidades que recebem os jogos. O Notícias da Semana começa agora. A presidenta Dilma Rousseff falou em rede nacional sobre as manifestações que vêm acontecendo em todo o país. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não conseguiu realizar por causa de limitações políticas e econômicas. Mas se deixarmos que a violência nos faça perder o rumo, estaremos não apenas desperdiçando uma grande oportunidade histórica, como também correndo o risco de colocar muita coisa a perder. A presidenta disse ainda que a lei e a ordem são indispensáveis para a democracia. Os manifestantes têm o direito e a liberdade de questionar e criticar tudo, de propor e exigir mudanças, de lutar por mais qualidade de vida, de defender com paixão suas ideias e propostas. Mas precisam fazer isso de forma pacífica e ordeira. O governo e a sociedade não podem aceitar que uma minoria violenta e autoritária destrua o patrimônio público e privado, ataque templos, incendeie carros, apedreje ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos. Essa violência, promovida por uma pequena minoria, não pode manchar o movimento pacífico e democrático. Não podemos conviver com essa violência que envergonha o Brasil. As manifestações dessa semana trouxeram importantes lições. As tarifas baixaram e as pautas dos manifestantes ganharam prioridade nacional. Temos que aproveitar o vigor dessas manifestações para produzir mais mudanças. E a presidenta Dilma falou sobre as ações que serão tomadas na próxima semana. Irei conversar nos próximos dias com os chefes dos outros poderes para somarmos esforços. Vou convidar os governadores e os prefeitos das principais cidades do país para um grande pacto em torno da melhoria dos serviços públicos. Anuncio que vou receber os líderes das manifestações pacíficas, os representantes das organizações de jovens, das entidades sindicais, dos movimentos de trabalhadores, das associações populares. Precisamos oxigenar o nosso sistema político, encontrar mecanismos que tornem nossas instituições mais transparentes, mais resistentes aos malfeitos e, acima de tudo, mais permeáveis à influência da sociedade. É a cidadania e não o poder econômico quem deve ser ouvido em primeiro lugar. E na sexta-feira, representantes da Jornada Mundial da Juventude se reuniram com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, no Palácio do Planalto, para tratar dos preparativos do evento, que acontece nos dias 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro, e que vai ter a presença do Papa Francisco. Durante a reunião, o ministro falou sobre as manifestações. A presidenta Dilma já se expressou e o nosso governo tem se expressado de maneira clara. Nós, de um lado, celebramos a democracia. A democracia custou muito para a gente conquistar. E a gente celebra a democracia. A gente acha que as manifestações populares, as manifestações das massas nas ruas, são importantes porque elas significam um engajamento da cidadania na busca dos seus direitos. Portanto, há uma palavra clara nessa perspectiva. E a Jornada é mais um desses eventos de grande mobilização, também de expressão de cidadania. O ministro Gilberto Carvalho ainda lamentou os atos de violência, mas afirmou que as manifestações demandam mudanças e que o governo está aberto ao diálogo. Nós estamos vivendo um momento muito particular do país. Nós temos que ter suficiente autocrítica e abertura de espírito para perceber que essas manifestações estão nos dizendo, nos mandando mensagens. E nós temos que ser capazes de compreender essa mensagem e fazer com que esse movimento se canalize para o bem do país, para o bem do avanço dos direitos, para a conquista de serviços, de um tipo de governo que, de fato, atenda as necessidades do povo. E sempre uma grande preocupação em relação à democracia. Quando se grita sem partido, nós vemos aí um grande perigo. Porque não há democracia sem partido. Não há democracia sem uma forma mínima de instituição. O sem partido, no fundo, é ditadura. Nós temos que estar muito atentos a isso. Para garantir a redução dos custos do transporte público, uma série de medidas vem sendo tomadas pelo governo federal desde o ano passado. Entre elas, a desoneração da folha de pagamento das empresas de serviço de transporte coletivo e a redução do custo de financiamento para a compra de ônibus. As primeiras medidas para reduzir os custos da cadeia do transporte público começaram a valer ainda no ano passado. Em junho de 2012, a CID, que é um imposto sobre os combustíveis, foi reduzida a zero. Em janeiro, o governo viabilizou redução média de 20% no preço da energia elétrica que move trens e metrôs. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a economia foi de R$ 425 mil por mês em Belo Horizonte e de R$ 600 mil em Recife. No mesmo mês, foi eliminada a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento das empresas de transporte urbano e das que fabricam ônibus e equipamentos para ferrovias. As empresas podem economizar até R$ 1,5 bilhão por ano. No início de junho, as empresas de transporte deixaram de pagar piscofins. Os ônibus estão isentos de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e existem condições facilitadas para a compra de coletivos, vagões e locomotivas. O governo federal também concede subsídios para os metrôs de Natal, Maceió, João Pessoa e Belo Horizonte. Uma colaboração do governo federal é um esforço que nós estamos fazendo de desoneração de todos os setores da economia e que também fizemos no transporte coletivo. Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e que vai agora ser analisado pelo Senado Federal propõe novas reduções ou eliminações de impostos. Mas o ministro da Fazenda, Guido Mantega, avalia que para outras desonerações vai ser necessária a participação de prefeituras e governos estaduais. É preciso que haja uma compreensão de que há responsabilidade dos três poderes, das três instâncias de governo nessa questão, tá certo? Neste ano nós fizemos reduções de tributos que permitem, no caso de ônibus, quase 7,5% e no caso de metrô, 10%. Este ano e mais do que nós fizemos nos anos anteriores. Quase um milhão de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial no valor de R$ 678. O prazo vai até 28 de junho. Quem está cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos, trabalhou em 2012 com carteira assinada por no mínimo 30 dias e teve remuneração média de até dois salários mínimos por mês, tem direito ao benefício. Para retirar o dinheiro, é necessário apresentar um documento de identificação e o número de inscrição no PIS ou no PASEP. Já começou o pagamento dos benefícios do Bolsa Família do mês de junho. O calendário segue normalmente até o dia 28, de acordo com o número final do cartão. O cronograma pode ser consultado no site da Caixa ou pelo telefone 0800 726-0101. Quase um milhão e meio de inscrições foram feitas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O sistema, que utiliza as notas do Enem, ofereceu quase 39 mil vagas em mais de mil cursos de instituições públicas de ensino superior de todo o país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a mais procurada, com mais de 124 mil estudantes inscritos. O curso mais concorrido foi Medicina. 42,4% dos inscritos no SISU concorreram às vagas pelo Sistema de Cotas. Foram cerca de 334 mil vagas, para negros, pardos, indígenas e estudantes de escola pública e de baixa renda. Eu acho que a grande vitória da educação brasileira é isso que nós queremos e o que nós precisamos fazer agora é aumentar cada vez mais o número de vagas. Nós estamos fazendo um forte apelo para que todas as universidades que ainda não estão no SISU façam adesão ao SISU, para a gente aumentar o número de vagas. Nós temos agora, já nessa segunda chamada, além do SISU, 40 mil vagas, nós temos 90 mil vagas do ProUni, que são bolsas, é uma segunda opção. Temos as bolsas do FIES. Esse ano de 2013 nós já temos mais de 300 mil novos contratos do FIES. Então tem muito espaço para quem quer estudar e é importante que o Brasil queira estudar mais. Os estudantes precisam ter atenção aos prazos. Os selecionados na primeira chamada do SISU devem fazer a matrícula nos dias 21, 24 e 25 de junho. Caso isso não aconteça, o estudante perde a vaga. Já o resultado da segunda chamada será em 1º de julho. Não basta se inscrever, ele precisa se matricular. E depois, se ele for aluno cotista, ele precisa prestar as informações necessárias. Então, todo mundo que se inscreveu precisa agora fazer a matrícula, os prazos estão aí divulgados e ficar atento para concluir o processo. Já quem for estudar em universidade particular pode concorrer a bolsas integrais ou parciais do ProUni, o programa Universidade para Todos. Para o segundo semestre deste ano, vão ser mais de 90 mil bolsas. As inscrições vão até 25 de junho e podem ser feitas no site do ProUni. Para concorrer, é preciso ter feito um mínimo de 450 pontos no Enem, nota superior a zero na redação e ter cursado o segundo grau na rede pública de ensino ou na particular como bolsista. Um conjunto de medidas foi anunciado para ajudar na recuperação de hospitais filantrópicos e das santas casas de todo o país. Em troca, essas unidades de saúde vão ampliar o atendimento a pacientes do SUS, além de exames e cirurgias. O Brasil conta hoje com 1.753 unidades filantrópicas sem fins lucrativos que são responsáveis por 50% dos 10 milhões e meio de internações do Sistema Único de Saúde. Para ampliar ainda mais esse atendimento e melhorar a qualidade da prestação de serviços, o Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira medidas para a recuperação econômica dos hospitais filantrópicos e das santas casas do país. Para isso, o governo federal encaminhou nesta sexta-feira ao Congresso Nacional um projeto de lei que cria um programa de apoio financeiro a essas unidades. Os mais de 1.700 hospitais filantrópicos do país têm juntos uma dívida tributária de cerca de 13 bilhões de reais. Ao aderir ao contrato, esses hospitais têm suas dívidas zeradas e recebem certidões negativas para renegociar seus débitos bancários. Com a medida, em um prazo máximo de 15 anos, os débitos das instituições que aderirem ao programa serão quitados. Em troca, os hospitais devem ampliar o atendimento de exames, cirurgias e atendimentos a pacientes do SUS. Nós vamos trocar a dívida histórica que ela tem com mais atendimento à população. Ou seja, uma Santa Casa que atender mais pessoas com mais qualidade, esse atendimento vai abater da dívida histórica que ela tinha com o governo federal. Além da recuperação financeira, o Ministério da Saúde vai destinar 2 bilhões de reais por ano para aumentar o número de hospitais contratados e ampliar o incentivo já repassado a essas unidades para o atendimento de pacientes na rede pública. Essas medidas já têm impacto nesse ano, em 2013. A previsão, na medida que as Santas Casas vão ampliando seus contratos com o gestor local, o município e o estado, já passa a receber esses incentivos a mais do Ministério da Saúde. É importante que esse contrato, para receber 50% a mais do incentivo da tabela SUS, pode ser feito por uma Santa Casa que tem dívida ou por hospitais filantrópicos que também não tenham dívida. Para participar do programa de apoio financeiro às unidades filantrópicas, deve encaminhar requerimento à Receita Federal até o dia 6 de dezembro. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde. Medicamentos biológicos contra câncer, artrite e diabetes que hoje são importados, vão passar a ser fabricados aqui no Brasil. Com isso, o país vai economizar por ano cerca de 225 milhões de reais, além de reduzir a dependência da indústria farmacêutica internacional. Os produtos biológicos são mais eficazes em relação aos medicamentos tradicionais e aumentam as possibilidades de sucesso no tratamento de doenças crônicas. O Brasil vai produzir 14 novos medicamentos biológicos de alto custo que vão ajudar no tratamento de câncer, artrite e diabetes, além de um cicatrizante, um hormônio de crescimento e uma vacina contra a alergia por ácaros. A produção nacional vai envolver oito laboratórios públicos e as fórmulas vão ser fornecidas até 2017 por outros 17 laboratórios privados brasileiros e do exterior. Enquanto isso, o Brasil se compromete a continuar comprando esses medicamentos com desconto de 5% ao ano. Por ano, o Brasil gasta com esses medicamentos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Agora, com a produção nacional, o país vai economizar por ano 225 milhões de reais, já que a maior parte desses remédios é importada. Com essa economia, o Brasil deve reverter o saldo negativo da balança comercial. Acredito que já no próximo ano a gente consiga isso, porque o avanço das PDPs, das parcerias para o desenvolvimento produtivo aqui na área da saúde, é muito rápido. Nós já temos 90 PDPs em andamento e mais de 60 produtos oferecidos. E agora, nessa nova rodada, mais 14 produtos. Então, eu acho que já no ano que vem, em 2014, essa parte do nosso déficit comercial vai desaparecer. Outra vantagem do Brasil ao produzir esses novos medicamentos é não depender de importações no caso de algum remédio faltar no sistema único de saúde. A grande mensagem a ser dada é o Brasil, na medida que passa a produzir esses medicamentos de última fronteira do tratamento para o câncer, para doenças inflamatórias. Aqui no Brasil, nós damos mais segurança aos pacientes. Segurança de que o medicamento vai ser ofertado, de que a oferta vai ser gratuita, que nenhuma oscilação internacional, nenhuma crise do dólar, nenhuma decisão unilateral de qualquer indústria, vai gerar insegurança na oferta desses medicamentos aos nossos pacientes aqui no Brasil. Um avanço, de uma forma geral, para todo o país, para a indústria farmacêutica nacional. E isso vai representar, certamente, um marco na oncologia, um marco em que nós teremos, no Brasil, uma produção de tecnologia avançada para o tratamento do câncer. E o Ministério da Saúde anunciou investimentos de 170 milhões de reais para a produção de medicamentos biológicos a partir de células vegetais, como as da cenoura e do tabaco. Esses medicamentos vão ser produzidos por um laboratório da Fiocruz, que deve começar a funcionar em Eusébio, no Ceará, em 2016. Um outro anúncio foi que, a partir deste ano, o Brasil conseguiu conquistar o total domínio de todas as etapas da produção da vacina contra a influenza. Isso significa que a campanha da gripe deste ano foi a primeira que contou com a vacina feita pelo Instituto Butantan, do começo ao fim do processo. Copa das Confederações. Várias arenas já tiveram jogo de estreia. Veja agora como foi a preparação na cidade-sede. A alegria é a estreia do Brasil contra o Japão na Copa das Confederações. Brasil! Ero! Mais de 70 mil ingressos foram vendidos. Brasil! Brasil! E também houve protestos. A Copa das Confederações tem 21 anos de história e é organizada pela Federação Internacional de Futebol. A FIFA utiliza o torneio como um teste para o Mundial, já que a Copa das Confederações ocorre um ano antes da Copa do Mundo. É a sétima participação consecutiva da seleção brasileira. O Brasil já ganhou três vezes, em 1997, em 2005 e em 2009. Agora, aqui em casa, começa a luta pelo Tetra, pelo quarto título, com um gostinho especial, o apoio da torcida verde-amarela. A presidenta Dilma Rousseff também acompanhou a abertura da Copa das Confederações ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e de outras autoridades do Brasil e do exterior. Maracanã de cara nova. Um senhor que se preparou para sediar um dos maiores espetáculos da Terra, a Copa do Mundo. E já agora, na Copa das Confederações, dá para se ter uma ideia desse encontro que reúne todos os povos. Os investimentos na reforma aqui do Maracanã somaram 808 milhões de reais, sendo 400 milhões de financiamento federal. Em Pernambuco, a construção do estádio para receber jogos da Copa das Confederações e do Mundial em 2014, está transformando a região metropolitana de Recife. Como em São Lourenço da Mata, a 20 quilômetros da capital, local escolhido para erguer a arena. As obras para a Copa do Mundo em Fortaleza vão trazer, além de melhorias para o transporte público da cidade, benefícios diretos para uma parte da população. Muitos operários que ajudaram a construir a Arena Castelão e agora trabalham em canteiros de obra como esse aqui do VLT, o veículo leve sobre trilhos, são pessoas que estão cumprindo pena no regime semiaberto. O turismo vai movimentar cerca de 240 milhões de reais durante os 15 dias de Copa das Confederações, segundo um estudo da Embratur. E para a Copa de 2014, a expectativa é maior. Para isso, investimentos têm sido feitos em hotelaria, infraestrutura e capacitação. O Rio de Janeiro é um dos principais destinos turísticos do Brasil e se prepara para grandes eventos mundiais. Uma das metas é dobrar a capacidade hoteleira até as Olimpíadas. A gente vai dobrar o nosso parque hoteleiro. A gente vai passar hoje de 22 mil quartos para 2016 para 44 mil quartos. Então, é um ator importante o acréscimo dessa rede hoteleira. Esse hotel fica pertinho da Orla Carioca. A construção ficou pronta no final do ano passado e é adaptada para que os deficientes possam usufruir da estadia sem dificuldades. Além disso, aposta na sustentabilidade, treinando os funcionários e estimulando os hóspedes a preservar o meio ambiente. Graças a esses diferenciais, o hotel foi construído por meio de um financiamento pelo BNDES com taxas de juros menores. A gente hoje tem que ter o compromisso com o meio ambiente. A gente tem que estar preparado para receber estrangeiros, dar condições até mesmo para os deficientes de fora, ter condições de visitar outros países. Então, a gente tem sim preocupação com esse aspecto. Para receber o turista, além do investimento na rede hoteleira, o governo trabalha também para qualificar toda a rede de serviços. Hoje, o país é a sexta maior economia em turismo do mundo. E para 2022, a meta é chegar ao terceiro lugar no ranking. O turismo do Brasil, hoje, está num ciclo virtuoso de desenvolvimento que não vai se interromper. A Copa do Mundo, Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude, alavancam esse processo. Alavancam esse processo de desenvolvimento e certamente vão fazer com que o Brasil chegue em 2022 como a terceira economia de turismo do mundo. Para ajudar nesse crescimento, os investimentos federais para a Copa do Mundo de 2014 somam 27 bilhões e meio de reais em infraestrutura. A previsão é receber 600 mil turistas estrangeiros, além dos 3 milhões de brasileiros que vão andar pelo país durante o campeonato. Para chamar a atenção do turista, não faltam ideias inovadoras. E não é só de futebol que vive a Copa. Até o final deste mês, cariocas e turistas vão poder participar de um circuito gastronômico com uma lista de pratos e petiscos criados especialmente para a Copa das Confederações. E vamos combinar, né? Depois de vibrar dentro do estádio, nada melhor do que comemorar com um prato tipicamente brasileiro. Sem dúvida, ainda mais os turistas saboreando um prato que possui as cores que representam a bandeira do Brasil. O galeto de quentino une frango, batata e polenta para formar a bandeira do Brasil. É uma das atrações do Festival de Sabores promovido pelo Sebrae do Rio para ajudar os empresários a qualificarem os serviços. Essa capacitação vai fazer com que esses turistas voltem ao nosso país desfrutando de tudo que ele tem de melhor. O objetivo do Sebrae é que o turista saia daqui com uma ideia de preço justo, bom atendimento e que, se possível, traga outros turistas. E aí sim nós estaremos com esse ciclo completo. Esse é o grande objetivo. O turista trazendo o turista. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri